Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com esse vídeo mostrando pra vocês todos os meus produtos de cabelo, tá? Eu só esqueci de mostrar uma coisa que é o meu shampoo anti-resíduo, que é da Maria Escandalosa. Eu não uso ele tanto, eu só uso mesmo quando o meu cabelo está bem pesado ou quando eu vou fazer algum tratamento bem potente. E é isso, tá gente? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, depois eu vou finalizar, não vai ser agora, vocês vão ver todos os meus produtos primeiro. E eu queria muito testar alguns produtos pra vocês que eu comprei e ainda não testei. Ou eu testo e depois eu faço uma resenha, não sei se vocês gostam de vídeos assim. E é isso, tá gente? Bora acompanhar esse vídeo maravilhoso. Que são os meus bebês, olha isso, está vindo aqui, não estou conseguindo fazer essa introdução. Acompanha aí gente, vejam aí os meus produtinhos de cabelo. Vamos começar pelos shampoos. Como vocês sabem, eu estava usando o shampoo de cebola, usei por 4 meses, ele acabou. Então eu voltei a usar os meus shampoos de costume. Esse aqui é um shampoo que eu tenho e assim, não fui eu que usei esse tanto aqui, foi mais o Marcelo. Ele adora esse shampoo aqui. Esse shampoo é da Pantene, prover pré-shampoo, limpeza profunda, controle de oleosidade e ele não tem silicones, tá? Ele tem o pH baixo, balanceado no caso. E ele é muito, muito bom, principalmente pra quem faz uma equitação ou algum outro tratamento com óleo de rícino, tá? Pra fazer o cabelo crescer mais rápido. Então, o pré-shampoo serve assim, você usa ele antes do seu outro shampoo de costume ou hidratante. Esse daqui é o shampoo hidratante que eu uso e gente, ele é muito, muito bom. Eu usava, né, antes do shampoo de cebola e vou voltar a usar agora. Ele é da Salon Line. Gente, tem muito produto aqui da Salon Line e eu estou amando. E lembrando que nenhum desses produtos aqui são recebidos, são produtos comprados, tá? Esse daqui é o meu liso. Ele é o de coco, hidratação. Ele tem provitamina B5, hidratação profunda. E por mais que ele seja um shampoo hidratante, ele é neutro. Ele é bem transparente. Como o de Pantene, tá? Como esse da Pantene. Ele é muito, muito bom. Tem um cheirinho de coco maravilhoso. Ele é muito bom mesmo. Ele não tem sal. Esse daqui é um outro da Salon Line, meu liso. Eu até agora não usei, gente. Até agora não usei, ele não testei. Tenho medo de usar. Porque ele é um efeito verniz. Eu tenho medo do meu cabelo cair. Como vocês sabem, o meu cabelo tem inê. E eu acho que não vai... Ele deve ser compatível sim, tá? Não faz o cabelo cair. E não é um shampoo alisante. Esse daqui é limpeza iluminadora para cabelos com efeito verniz. Extrato de pérola de pantenol e argã. Tenho vontade de testar. E assim, eu já testei em uma mecha e não acondicionada. Então ele é só um shampoo mesmo. Agora vamos para os meus cremes de tratamento. Eu comprei esse daqui da Dove. Até agora não testei também. Na verdade eu usei ele há muito, muito tempo. Resolvi comprar novamente. Ele é muito, muito bom, gente. Ele é muito bom mesmo. Dove tem cheiro de rica. Tem um cheiro maravilhoso. Eu adoro o cheiro dos produtos da Dove. E ele está novinho. Eu comprei ele recentemente. Esse daqui é o Coquetel Fortalecedor. Revigora e Fortalece. Para cabelos fracos e ressecados. Eu uso ele no banho. Eu uso ele bastante. Eu gosto bastante dele. Ele é bem consistente. Mais consistente do que esse creme aqui, tá? Também da Scala. Bomba de vitaminas. SOS. Auxilia no crescimento capilar. Ele é bem molinho. E ele é muito, muito cheiroso, gente. Muito cheiroso mesmo. Eu adoro. E também uso no cabelo da Alice. Porque ele é liberado, tá? Pode ser passado na raiz. O que foi, amor? Ai, meu Deus. Esses daqui eu já testei com vocês em vídeo. Que é o Coco Bom. Na verdade eu usei ele. Não usei ele em vídeo não, né? Pelo que eu me lembre. Ah, usei sim. Usei ele em vídeo. E eu gostei muito, gente. Ele é muito bom. Ele é consistente também. Ele tem um perfume. Tem um cheiro de perfume. Ele é mais consistente do que esse daqui desmaiada. Mas ele é muito, muito bom também, Alice. Esse daqui é o desmaiada. Eu gosto dele também. Mas eu confesso pra vocês que eu estou usando mais esses cremes aqui. Pra fazer o pré-shampoo, tá? Antes de lavar meu cabelo com o shampoo. Lavar meu cabelo normalmente. Esse tem colágeno e depantenol. E esse daqui, ele é de coco. Creme reconstrutor hidratante. Mas ele é muito, muito bom. Eu adoro. Às vezes eu uso no banho também. Agora vamos para os condicionadores. Eu estou usando muito esse daqui. Ele é muito bom, gente. Ele é maravilhoso. Eu adoro. Ele é bem hidratante mesmo. Hidratação intensa. Esse daqui é de 1 minuto. Não sei se vocês já viram, mas está rolando... Está bombando esses condicionadores aqui. Esse daqui é da Dolby. Super condicionador 1 minuto. Ele tem parafina, tá? Esse tem parafina. Tem outros dessa mesma linha aqui, que não tem parafina. Esse tem. Esse aqui da 3CM até agora eu não usei. Ele não tem nada assim que prejudica o cabelo. Ele é liberado também. Esse da 3CM, super condicionador 1 minuto. Efeito prime. Esse é para cabelos lisos e ondulados. Também tem para cabelo cacheado. E até agora não usei esse daqui. Comprei e ainda não usei. Mas eu quero muito testar e trazer vídeo para vocês. Agora vamos para os finalizadores. Cara, você já bagunçou tudo aqui. De finalizador eu tenho esses dois cremes de pentear aqui. Eu quase nem uso no meu cabelo. Uso mais no cabelo da Alice. Porque o meu cabelo eu acho que fica pesado, sabe? Com esses cremes de pentear, levin. Essas coisinhas assim. Esse aqui é da Fructis. Olha a brindagem. Esse é da Seda e da Atração. Esse é o meu levin, tá? Que protege contra o calor. Que é da Novex. Eu gosto bastante dele. Por mais que ele deixe um pouquinho pesado. Então eu passo bem pouco. E esse daqui, gente. Estou amando. Apaixonada. É sério. Muito bom. Eu adoro. Esse é o óleo de flores preciosas da Euseve. Óleo extraordinário. Eu adoro, gente. É muito, muito bom. Super apaixonada por esse daqui. Agora vamos para os outros produtinhos que são para crescimento, né? Tratamento para crescer o cabelo. E também óleos, tá? Para fazer uma equitação, enfim. E essa é a minha queratina que eu uso. Ela está acabando. Eu usava a queratina da... Da Nelly Gold. Eu gostava pra caramba também. E eu estou amando essa daqui. Tanto que eu estou usando bastante. Não todas as semanas. Porque faz mal, tá? Para o cabelo. Esses são os meus óleos de rícino. Eu comprei dois logo. Porque eu sei que o tratamento eu vou fazer um pouquinho mais longo. Vou usar por dois, três meses por aí. E trazer o resultado para vocês. Um já está quase acabando. Esse é o óleo de rícino. Esse aqui é o laxante. E esse daqui é o próprio para cabelo. Que eu comprei um só. Ele vem sem mieles. E comprei dois bombas, tá? Esse aqui é o tônico fortalecedor. Comprei dois. Um está aberto. O outro está lacradinho. E esse daqui é um óleo misto, tá? Ele tem... Óleo de girassol, oliva e coco. Ele é bem pesado. Ele é bem pesado para o cabelo. Não gostei muito, tá? Confesso que eu não gostei muito. Mas estou usando. E também tem o meu óleo de coco. Eu uso azeite de oliva às vezes no cabelo. Mas é bem às vezes mesmo. E eu uso mais o óleo de coco, tá? Ó. Está acabando já. Então foram esses meus produtinhos de cabelo, tá gente? Tem muito produto aqui que ainda não testei. Muito não. São um, dois, três produtos no máximo que eu não testei. E eu quero muito trazer testando para vocês. Alice está me batendo. Foi esse o vídeo, tá gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E sempre quando eu estiver assim atualizando os meus produtos, eu vou trazer aqui para vocês verem, tá? E se vocês quiserem algum vídeo de primeiras impressões, né? Que eu teste o produto com vocês, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu estou ficando nervosa ali assim. Ó gente, eu tentei gravar essa introdução umas 500 vezes. E eu espero que dê certo agora. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não esqueça de me seguir em todos os redes sociais que estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.